Os outros estão aí, há muito tempo, destruindo nossa história, leiloando nosso chão. Você já reparou que toda a reforma que foi feita em espaço público de Salvador, tirou do nosso povo que precisa trabalhar? Os barraqueiros, os ambulantes, os camelôs, as pessoas que são autônomas nessa cidade, têm encontrado na atual gestão uma perseguição implacável. As pessoas precisam sobreviver, precisam fazer a sua renda e são tratadas como se fossem pessoas que estão cometendo um crime. Nós precisamos acabar com isso. A cidade é nossa, eles leiloaram nosso chão. Falavam da cidade dos negócios, mas na verdade, a cidade dos negócios deles, das suas famílias, dos aliados e dos familiares dos seus aliados. Nós vamos democratizar a ocupação da cidade de Salvador, a discussão da ocupação do território urbano, a partir de uma perspectiva de afirmar a pequena atividade produtiva que se espalha por milhares e milhares de pessoas que precisam trabalhar e sobreviver e levar a sobrevivência às suas famílias. Para isso é importantíssimo ter o nosso banco. Por que você vai ficar colocando seu dinheiro no Bradesco, no Itaú, no Citibank? Vamos apostar no banco da cidade. O primeiro banco municipal de Salvador, o banco do povo da cidade de Salvador. Depositar nele vai significar investir em atividade produtiva popular. E a partir da afirmação de Salvador como liderança regional, Salvador é metropolitano, Salvador é recompravo. A partir da afirmação dessa liderança, outras possibilidades vão ser criadas do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista da economia popular. Aposte numa alternativa que quer atividade produtiva para o nosso povo. Estimular o cooperativismo, estimular o conjunto de atividades que gerem renda justamente para a grande maioria da população e não para os pequenos grupos econômicos que de maneira subterrânea realizam acordos espúrios e determinam as grandes obras, as grandes iniciativas do poder público, claro, sempre em seu próprio benefício. Novo a fonte socialista, negra, índia e popular Para mudar a situação do povo de Salvador Eu quero Wilton 50, na capital da resistência Eu quero Wilton 50, na capital da resistência